Há 25 anos o Brasil ficou chocado com a seguinte notícia. Um acidente de carro interrompe uma carreira de sucesso. Morreu esta madrugada aos 37 anos João Paulo, o cantor da dupla sertaneja João Paulo e Daniel. Este é um resumo da história do cantor João Paulo. Seu nome real era José Henrique dos Reis. Ele nasceu no dia 28 de julho de 1960 na cidade de Brotas, interior de São Paulo. De família humilde, antes da fama ele trabalhava como pedreiro e carpinteiro. Inclusive chegou a ser empregado na fazenda dos pais do seu parceiro de música Daniel. José Henrique fazia dupla com seu irmão mais velho, Francisco, chamada Nery Nery, e Daniel cantava sozinho. Muitas vezes eles foram rivais em festivais de músicas da região e foi assim que se conheceram. Meu pai começou a me levar em alguns festivais da região, comecei a participar de alguns festivais de música. Ganhei alguns festivais de música. Comecei a me deparar com o João Paulo, foi quando o conheci inclusive, nos palcos, nos festivais. Mas quando se encontravam em casas de amigos ou familiares, deixavam a rivalidade de fora e cantavam juntos. Depois a gente se reunia na casa do próprio Francisco, ou em casa a gente reunia todo mundo e um acabava cantando com o outro. Algum tempo depois Francisco resolveu parar de cantar e José e Daniel resolveram cantar juntos. Foi assim que surgiu a dupla José Nery e Daniel, que depois virou João Paulo e Daniel. E depois quando o Francisco resolveu parar de cantar foi quando surgiu a ideia por parte das duas famílias, inclusive, de formarmos a dupla. Eu e ele, porque meu pai, o grande sonho, o grande desejo dele sempre foi de me ver cantando com o parceiro. Ele sempre achou que ficaria mais legal a música santaneja ser interpretada em dois. A dupla participou de um festival de música na cidade de São Pedro, que fica perto de Brotas, e ganhou em primeiro lugar. Nesse mesmo festival eles conheceram a dupla César e Paulinho, que já era uma dupla famosa. E eles convidaram a dupla iniciante para abrir os seus shows. Quando a dupla lançou o primeiro álbum em 1985, enfrentou muitas dificuldades para divulgar o disco nas rádios da região. Foi nessa época que eles conheceram o empresário Hamilton, que conseguiu vender o primeiro show da dupla, e as coisas começaram a melhorar. Após nove anos de carreira e três álbuns lançados, a dupla ainda não tinha alcançado o sucesso desejado. Foi então que eles tiveram uma luz. Decidiram regravar a música Desejo de Amar, da Eliana de Lima, que estava estourada na época, em ritmo sertanejo. Depois eles incluíram a faixa numa nova remessa do terceiro álbum, que já havia sido lançado. E a música estourou em todo o Brasil, ficando em primeiro lugar. O álbum vendeu 100 mil cópias e abriu as portas do sucesso para a dupla. Com a chegada do sucesso, a vida deles virou uma loucura. Eles lançaram mais discos, fizeram muitas presenças nas rádios, se apresentaram em muitos programas de televisão, faziam 25 shows por mês e ainda davam entrevistas. Em 1996, foi lançado o álbum com o maior sucesso da dupla. O álbum vendeu um milhão de cópias e a dupla se tornou uma das maiores do Brasil. O disco, que foi lançado um ano antes da morte de João Paulo, tem uma capa meio intrigante. João Paulo aparece numa foto como se não estivesse mais ali, como se fosse apenas uma lembrança. Um prato cheio para a teoria da conspiração. Em 1997, foi lançado o álbum volume 8, o último da dupla gravado em estúdio, que tem um hit Te Amo Cada Vez Mais. Em 17 anos de carreira, a dupla lançou 9 álbuns, vendeu cerca de 5 milhões de cópias e lançou muitos, muitos hits. Eu separei alguns. Eu separei alguns. Hoje eu sei que na rua ninguém me adora, enquanto aqui dentro o amor me demora. Eu me amarei, 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 o seu coração me amarei. Após a morte de João Paulo, foi lançado um álbum em novembro do mesmo ano, que foi gravado ao vivo na cidade de Brotas, terra natal da dupla. O último show da dupla foi em São Caetano, na Grande São Paulo, no dia 12 de setembro de 1997. Na mesma noite, depois do show, os fãs prepararam a festa de aniversário para o Daniel. Porém, João Paulo decidiu ir embora, pois tinha algumas coisas para resolver. O próprio Daniel pediu para ele não ir, mas ele já estava decidido. Pra que voltar agora, né? Voltar de madrugada? Fica aqui, descansa, amanhã você vai, né? Não, eu tenho que resolver um monte de coisa, tal. Pouco tempo depois, o pior aconteceu. João Paulo sofreu um gravíssimo acidente de carro na rodovia dos Bandeirantes, em São Paulo. E no dia seguinte, a notícia da sua morte estava em todos os jornais. Um acidente de carro interrompe uma carreira de sucesso. Morreu esta madrugada, aos 37 anos, João Paulo, o cantor da dupla sertaneja João Paulo e Daniel. Daniel disse que perdeu um irmão. Foi um momento muito difícil, né? Como se eu perdesse o meu próprio irmão, né? O braço direito que eu tinha. Daniel diz que uma frase da música Te Amo Cada Vez Mais, sucesso da dupla na época, descreve a última vez que ele viu o amigo. E aí eu vi exatamente, a cena foi essa, exatamente essa. Se você ouvir a música, você vai perceber. A porta do elevador fechando e a imagem dele. Amor, amor, eu não quero ver. Por isso que essa música talvez tenha se tornado muito especial pra mim. Então, o Te Amo Cada Vez Mais, ele é fundamental nessa história toda. João Paulo tinha apenas 37 anos e deixou a esposa Roseli Barbosa e sua única filha, Jéssica Renata. E assim foi a vida de João Paulo. Amor, amor, eu não quero ver.